ok deixa eu ver aqui como que vai ficar a paradinha bom dia, então seja bem vindo, fique a vontade se fosse em casa muito obrigado pela ajuda eu acho que vou ter que dar uma mexida naquele cabelo é assim seja bem vindo, fique a vontade, sinta-se em casa, tenham todos um ótimo dia um ótimo início de semana só um minuto, amigos, quando eu colo essa tela aqui e o danadinho, ele me trolou então você anda lá eternamente, está resistendo, aperta e apaga para continuar só um minuto que eu já continuo deixa só aqui, está ok ok que caracoles, hein vamo lá, né humm eles são a fúria ok deixa eu ver aqui humm deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver ali e já começa a esmagar a minha de um, para não perder a questão deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui não dá nem tempo para o cara Toma, toma um cascudo, seu desgraçado, deixa eu só compartilhar aqui a joga, se o bicho me pega, meu Deus, seja bem-vindo, fique à vontade, se você em casa, muito obrigado deixa eu só pausar com, acho que tem mais bicho aí, estou vendo um negócio, se escande igual um rato, rapaz, aqui vem pra cá, tirinho, não sei que foi isso aí, mas foi um tirinho, que vamos ver aqui, o bicho aqui é rápido, mano, que cacete, finalmente um BR jogando Doom, salve Justi, Salve Justi, bom dia, obrigado, caraca, o Justi, como é que tá o áudio aí, mano, tá, muito alto, como é que tá, aqui no meu vídeo, acho que é o meu fone que tá alto aqui, o headset, obrigado pela ajuda, senta-se em casa, tá, tem um ótimo dia, um ótimo início de semana, tá bom, valeu, obrigado pelo feedback, eu nunca joguei esse não, primeira vez que eu tô jogando, ixi, Maria, peguei, muito obrigado pelo fone, irmão, você tá sem casa, tá, você já sempre perdeu, muito obrigado pela ajuda, o Justi tá de um fone, você joga também, dá pra jogar online, né, vou ouvir lá, aqui no comecinho, aqui, no display, eita, capacete, dá, pega, silencia, bolt, calibragem concluída, relatório, primeira vez que eu tô jogando, relato, erro, escaneamento incompleto, obrigado, todos sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sejam em casa, muito obrigado pela ajuda, ah tá, eu vou aprender as configurações dele aqui, que eu não sei de onde vai, você vai gostar mais, já aviso, é difícil, ixi, Maria, caraca, obrigado pelas dicas, irmão, acho que podemos trabalhar juntos para resolver este problema de um jeito de beneficiar a nós todo, ah, um joguinho assim eu gosto, mano, jogo de tiro, jogo de meio terror, ah, e o carinha aqui é bem rápido, né, já percebi aqui que ele é bem rápido, mano, olha, e eu nem tô colocando ele pra correr, né, pra ir rápido, essas coisas aí, eu vi um colega meu jogando, faz tempo, aí tava aqui no gamepad, tem uns 4 desses aqui, vou experimentar aqui pra ver, mas é, é legal, eu vi a jogatina lá, ué, ixi, Maria, eita, socando a pega, toma, ixi, caraca, uma dica, é, nunca fique parado por muito tempo, senão você vai morrer, ah tá, valeu, mano, obrigado, hein, toma, eita, rapaz, como é que eu vou carregar a arma, aqui ele pula, acho que a arma ele recarrega automático, né, quando acaba a munição, obrigado pela dica, mano, ah, eu vou pegar, ixi, me dei a arma, largue, agora peguei a arma melhor, né, rapaz, arma escopeta de caça, caraca, a pistola infinita, eita, pega, eita, bala da pega, doido, eita, bom demais, hein, já, já gostei logo de cara, mano, e agora eu vou invadir aqui esse, uxi, eita, toma, então, venha, venha, jogo top demais, mano, tu é doido, aqui, deixa eu arrancar o coração do bicho, eita, caceta, pouca munição, legal, legal, jogando, gostei, obrigado a vocês bem-vindos, fiquem à vontade, vocês em casa tem tudo, como é que eu faço aqui a paradinha, só tem 3 munição só, epa, eita, caceta, doido, ah, ele pega o automático com a munição aqui, vixe, o que aconteceu, ah, meu controle, tá de brincadeira, mano, ô controle do cacete, porra, esqueci de colocar o caçamba do cabo, desgraçado, só um minutinho, tá, amigo, vou colocar dois cabos em cima e embaixo agora, que caçamba, mano, quando o jogo tá ficando bom, a peste do cacete não me deixou na mão, coloquei dois cabos agora, pra ver se ele toma na perna, quer ver ele descarregar agora essa placa, toma, ai, vai jogar, fiquem da mão, vim cá, obrigado a todos, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sejam em casa, eu tenho todos um ótimo dia, um ótimo início de semana, obrigado, vixe, toma, só pelos braços, cara, o jogo é legal, hein, mano, muito top, mano, ué, você é doido, rapaz do céu, vou ter que matar, esse ganhou, esse jogo é bom, rapaz, isso é muito top, cara, primeira vez que eu tô jogando aqui, toma, mais uma, só esmagando a cabeça dos bichos, você faz nada também, ou, 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 justi, ixi, peguei, 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 ah, ele consegue, pular de um lugar pra outro, mano, legal demais, cara, eita, tebrou a perna do, aqui não consegue não, não, eu não faço live, ah, entendi, essa musiquinha aqui, o cara já fica todo, todo, né, querendo matar os bichos todos, top demais, mano, você é doido, bom dia, tussas 20, fica à vontade, se não se casal, Tentamos um dia abrir a porta aqui. Ah, ela vai abrir. Ai, caceta. O meu aberto ficou meio doidinho, ai mano. Por causa que eu estava mexendo na configuração aqui. A imagem parece que estou sumindo dentro do jogo, né? Ah, vamos subir. Estou disposto a me responsabilizar pelos eventos horríveis das últimas 24 horas. Mas você precisa entender. Nosso interesse no mundo deles era puramente para melhoria da humanidade. Obviamente tudo está fora de controle agora, sim. Mas o risco valeu a pena. Eu garanto. Ainda vai aparecer demônios mais difíceis para matar. Ixi, Mariano. Então estou lascado, né? Ai foi só tipo uma abertura, né amigo? Eu lembro que tem um filme também, né? Dele. Doom, a porta do inferno. Doceia. Aperta e doceia para ver o objetivo disponível. Missão. A aba de missão irá mostrar o mapa. Centralizar para esconder texto. Ok. Eu lembro que tem um filme lá, rapaz. Filme com aquele The Rock, se eu não estou enganado, mano. Vai que eu tenho que ir por aqui, né? Ah, tomara que eu morra. Morri não. Com todo respeito, aquele filme do Doom é uma porcaria. É, né? Eu assisti só um pouquinho só. Nem cheguei a assistir tudo. Ouvi falar também. Ouvi só. Por causa que passava direto, né? Agora pararam mais. Mas quase toda a cena estava passando. Eita, volta. Obrigado a todos esses bem-vindos. Fique à vontade aqui em casa. Ambiente. Tem que pegar essas pecinhas todas, né? Pra se manter atualizado. Se manter atualizado. Caraca, mano. E o cara chega como? Tome, safadinho. Teste. Caraca. Esses aqui é mais tensa. Volta. Então, esses aqui é mais duros, mano. Pra o cara matar mesmo. Vai. Que peste. Caraca. Caraca, esse daqui é mais tenso, vai tomar, pouca munição, estou lascado, eu vou tentar, bom dia a todos esses membros, fica à vontade, em casa tem que ter um ótimo dia, um ótimo semana, ah mano, o cara chega esmagando tudo, está igual o Hulk, caraca, não vem não Zé Tintela, vamos pegar essa munição aqui, toma, mais uma, o cara está igual o Hulk, esmagando tudo, você é doido, dá um tirinho nele e toma, esse Zé Paçoca aqui, esse estrelozinho aqui, o cara vai só no casco, que é isso que eu tenho que pegar, obrigado então sejam bem-vindos, fica à vontade, vocês em casa, muito obrigado pela ajuda, toma, toma, ai caçamba, doido, esses aqui é mais forte, você joga no PC ou justo? Os itens azuis são vidas, às vezes de armadura, ah tá, valeu Bito, obrigado pelas dicas hein, aí tá, pega, eu vou tentar não esquecer aí, vamos pegar o cartão aqui, eu jogo no console? Ah tá, credencial, a zona adquirida, eu só que o dia eu já estou no Xbox né, mas eu jogo no PC também, eu tinha o PS4 sabe, só que eu vendi para comprar o PC, aqui eu vim daqui então, vamos para cá, aqui ó, aqui ó, só, só chegou ele já, caraca, aí, aprimoramento do traje protetor, caraca mano, o jogo é bom hein, eu prometo, você é doido, eu vou só dar esmagado mano, você vai só igual o Hulk, só esmagando cara, e arma da pega também, ó, quando não mata ele fica aleijado, você é doido cara, top demais mano, quebra no meio mano, você é doido, ó, soco para um lado, soco para o outro, toma lá, a primeira fase é mais, ela é mais fica tensa, ah tá, só... o, 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 o justa tá tipo um aquecimento só, né, pra depois chegar, esse cara é mais forte, mano! Ah! Caraca! Aí, o jogo é danadinho, amigo. Abriu uma porta pra cá. Obrigado, Deus. Seja bem-vindo. Ah, não. O negócio. Seja bem-vindo que você vai montar isso em casa. Tentou-se no outro dia. Vamos tentar pegar essas coisinhas verdes e tudo, né? Verde e azul, que é a armadura e... Aqui, ó. Aqui já era. Vamos pra cá. Não é? Toma. Vai tomando aqui de graça. Salve carro, meu garoto! Cris. Não sei se você chegou a ouvir, mas obrigado novamente pela rede de ontem. Ô, Carlos. Aqui, caceta. De nada, Carlos. Tamo junto, irmão. Eu é que agradeço, Mito. É nóis, Mito. Não escutei. Só que eu... Peguei e deixei... Ai, caceta. Eu deixei lá e fui fazer a comida por menino, sabe? Aí, nem respondi lá, mano. Bordeu, meu garoto. Aqui tá tudo na paz, Carlos. Quando você está, Mito. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela ajuda, tá? Tenho um ótimo dia. Um ótimo dia. Um ótimo dia de semana. Obrigado, Carlos. Obrigado. E o nosso amigo, Justi, também. O monstro sagrado. E os demais obrigatores de as letras, amigos. Obrigado, Carlos. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Seja em casa também colocar o SH. Tô bem também. Que bom, Mito. Graças a Deus, irmão. Amém, hein? Aqui tá tudo supitada na xuripa. Rapaz. Obrigado a todos. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Seja em casa. Muito obrigado pela ajuda. Ai, morri, agora eu morri Agora eu morri, eu caí no lugar que não era Jogou esse duelo, é né Lito O nosso amigo aí O Jiu Céia que tá me dando as dicas aí Eu nunca joguei não Primeira vez que eu tô jogando, cara É tenso, né Acho muito massa a brutalidade que tem É, é legal, hein O cara chega esmagando tudo, pega a cabeça Jogo legal demais, mano Agora melhorar a minha imagem, a minha câmera deu uma tombada ali Explorar pode ser bastante recompensador Há segredos Acho muito massa a brutalidade Eu tô gostando demais, cara Primeira vez que eu tô jogando Pra que eu vou cair, né Então Consegui, aí Bom dia, tô subindo Fica à vontade, assim, casa Então, todos um ótimo dia Um ótimo início de semana Muito obrigado pela ajuda Obrigado sobre o carro Obrigado, justo Obrigado a todos os dias, azeite, amigos Olha lá Vou pegar a munição Que essa munição aqui A armadura não é assim, verde aqui O azul é a vida É top demais, cara Tu é doido, mano E eu tenho uns quatro desses Ô, ô, ô Onde eu estou jogando aqui console, mito? Ah, mano Dá pra jogar a granada, cara E eu me lascando Olha Eu tava jogando Desange Dia atrás e nele Você corta qualquer parte Do corpo Eu jogo no Xbox One É, ó, eu também mito Ixi, me lasquei Tava com pouca vida Morreu, morreu Bateu as botas Eu vi lá Eu só não sei Eu joguei isso aí, não Eu nunca joguei também, não Olha, o GTA Sandro Vai tá grátis aí, né Ô, Deus Aqui, né No Xbox Agora que eu tô vendo A telinha carregada Ele tá bem em cima Da minha cabeça Aqui, né No meu rosto Tanto lugar pra carregar O negócio vai carregar Logo em cima Da minha testa Doido É top, né, mito? Oxê Eu consegui chegar aqui Do nada Eita Caraca, mano Toma, figa, mano Bom dia, Luces Bem-vindos Fica à vontade Se você se casa Eu tô zinato Um dia Um óbvio No início de semana Muito obrigado Pela ajuda Pouca munição Calma, então Não vai de um jeito Ele vai de outro, mano Mas vai ter que ir Pega o robôzinho Ele é mod Pra Sua shotgun Eu tenho PS4 Mas Um dia Terei o Xbox Novamente Ah, se Deus quiser Irmão No nome de Jesus Vai dar tudo certo Você vai conseguir, mano É aquele que eu deixei Lá atrás É o O justo Eu tinha também Nem, tá Eu peguei O Veli Pra Pra comprar o PC Sabe Caso que eu uso O OBS E tal Mas é top Mas é top, cara Epa Ele aperta aqui Vai fazer o que Eu tenho um bocado de jogos No Xbox É extremamente divertido Demais com ele Aí é top, né mano Aqui Pra apertar Isso é tipo um É tipo um labirinto Sei lá Aí abriu a porta aqui Cara Eu vim pra cá Ali 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 A armadura Eita Caraca Vamos pegando tudo Que puder Aqui Agora podemos sair, né Mas o bicho Super Esqueceu E morreu Superaqueceu É Tem os que Os nanoditos Fiquem envenenados, né Carlos Esqueita demais Esse meu aqui Ele tem a ventilação Aí Não sei Ah, igual agora Você está escutando aí Cara Olha esse panda Que eu tenho que ir aqui Pra cá E é subindo ali, né É isso mesmo Podia ter sido bem Muito obrigado Pela gente Um ótimo dia Um ótimo dia Semana Obrigado Obrigado O bicho some Doido Errei duas tiras Toma É mais É mais Esqueita demais Mesmo É cara Principalmente Em calor No tempo De verão O bicho Esqueita É pra dedé Acho que vai fazer uma Fazer uma varredura Que parece que eu acho Munição, né cara Porque Minha munição está pouca Já Vambora Vambora E lá vamos nós Toma Eita Caraca O cara é danadinho Eu não tenho Um console Favorito Mas financeiramente Falando Compensa muito Mais ter o Xbox Mas é verdade Mito Eu também Gosto de todos Sabe Eu gosto de jogar Em todos Agora Igual eu falo Financeiramente O Xbox Compensa demais Porque Eu tinha o PS4 Mito E o que acontece A assinatura Toda ano aumenta Aí dá Dois joguinhos A cada três meses Vem um bom Beleza Porém A assinatura Está no 60 pontos Né mano No 60 pontos É demais Isso é doido Enquanto no Xbox É 180 Né Não sei se aumentou E ainda O Carlos Ainda tem um esquema O Juiz Também joga Tem um esquema Que o cara Todo mês Coloca Um e-mail E paga cinco reais E usa Sem jogos Jogam lá Em tudo Igual aqui Eu coloco Todo mês Um e-mail Eu coloco Um dia dez Por aí Aí quando é no dia Nove ou oito Eu vou lá E cancela a conta Né Porque se não O outro detalhe O jogo não é seu Então Olha o traje Que eu peguei agora Banco de dados Guarda delete Mas é Olha o Carlos Eu peguei um jogo Lá Mas eu peguei um jogo O que? Pode estar Jornal Que cariquíssimo Já não disse Eu quero ser você Não precisa Mas é verdade Mas eu peguei com o seu cargo Mas Veja aí Cacaz Oi Você quer ser Marias Ô É Oi Cacaz Eu peguei com o meu Matelo É o matelo Tá na parede Vem cá Eu baixei lá Do PS4 E fui fazer as gameplay A gameplay na live Né Aí quando você jogar A live lá O Carlos Com a hora de jogo Acabou Aí mostrou lá Compre esse jogo Para ser seu Suja E aí eu desestalei É o meu marinho É filho Fique 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 Aí eu cancelei O O O Carlos Que? Aí sabe Qual foi o jogo Aquele Office Tem Mito Não Eu tava com o Office Tem só deu pra jogar Uma horinha Acabou Teve que pagar Só que eu não paguei Não Mas você acesse Por que? Você acesse Por que? Jogando A mamãe Chamando O Xbox não se amassa O PS4 Por causa dos exclusivos É verdade Né E o PS4 Vai ter O PS4 não O PC vai ter Como é que fala? O God of Order Agora Vem 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 Vai ficar cá Não Não Vambora Não Não Mamãe Vai ter o God of Order Pro PC Agora Né Carlos Tá Em pré Lançar Pré-venda Né Tá Duzentos Reais Mano Quando tiver Um Vinte Eu vou Lá E jogo E jogo E Compre Sabe Eu tinha lá O 3 e o 4 mano No PS4 Consegui pular Aleluia Obrigado Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Se vocês em casa Muito obrigado Pela ajuda Ah Esse drone aqui Que o Mito falou Justo Mano Aperta Eu tenho que pegar O que aqui Ah Já Tira Explosivo Comprar Ah O robô Agora é meu Né E agora Como é que eu vou pegar Esse robô Mano Para Obrigado Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Será que ele vai atrás de mim? Muito obrigada Pela ajuda Acho que é Como é que eu vou Controlar Aqui Mito Deixa eu ver Aqui O que é Não sei de nada Não Vou dar um soquinho Nele Aqui Toma Eita Bomba Pega É porque só tem Uma bomba Aqui Mano Aquele que precisa Arrancar os braços Todo Obrigado Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Sejam em casa Com todos Você roubou Ele Ele está fazendo O que é que é que Ele não está Minha Vem tamanho Obrigação Obrigado Obrigado Aqui Obrigado Justo Os demais Obrigado Estão 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 E a guerra Aqui Até Semana Salve Zero Mario Salve Mario Gostar Irmão Bora Para cima Zero Dois Mudou o nome Mario 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 Game Não Mario É nada Acho que Estou trocando Seja bem-vindo Bom dia Obrigado Para gostar Para gostar Irmão Mario Game Acho que Confudei Com outro Amigo Bora Para cima Vamos lá Estou tentando Amigo Joguei aqui Top demais Nossa Amigo Justo Estava Me dando As É Tu Mesmo Ah Tá Mudou o nome Então Mario Gui Rapaz Você Já Veio Seu Mito Veio 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 Ele Estava Se Quero Outro Mario Mudou O Horário Nossa Ah Tá Muito Obrigado Pelo Fala Irmão Senta Se Seja Bem Vitão Muito Obrigado Pela ajuda O Dona De Mario O Baixo Sagrado Amigo Ô Mario Tá Fazendo Live Aqui Também Mito Bom Dia Solo Seja Meu Irmão Questa Solo Tudo Na Paz Irmão Pelo No Solo O Dona Dio E E Aí Solo Boca Meu Garoto Eu Quero Ver Como É Que Eu Vou Pegar Essa Pesta Aqui Mano Obrigado Justo Obrigado Com o Também Fique A Vontade Se Se Caso Não Mas Vou Começar Amigo Boa Garoto Mas Tem Terminar Que Eu Já Sigo Tudo Novo Novo Aí Olha Coloca Só O SH Aí Vai Subir O Canal Aí Igual Assim Fica Vontade Só Também Faz Live Aqui O Danadinho Solo Carlos O Minha Tá Tudo Danadinho Aí Só O Monstro Sagrado Aí O Perigote Carlos Também Fique A Vontade Se Em Casa Tá Muito Obrigado Pela Ajuda Solo Meu Garoto Solo Fica Voltado Também Tá Irmão Colocar Essa Garota Sita Em Casa Carlos Também Tu Já Jogou Isso Aqui Solo Youtube É Um Atraso De Vida Salve Mas Carmel Carmel Posta Mas Carmel Seja Bem Vindo Bom De Obrigado Ajuda Bom De Amor Garoto Minha Mas Carmel Carmel Vou Pegar Essa Cabecinha Aqui É A Cabecinha Do Boneco Não Pensar Besteira Não Aí Ele Vai Brincar Purno Aqui Olha Obrigado Fica A Vontade Em Casa Ei Como Eu Jogando Dentro Do Fogo A Minha Tela Está Toda Vermelha Estamos Na Tentativa De Evolução Dos Atex Mordei A Mas O Dona Dio Eita Até Essa É Danadinha Ele Já Ia Dar O Kame Hame Tu Viu Aí Youtube Tá Foda É Meu Eu Tô Olha Aqui Peste Toma Na Cabeça Eu Só Peguei Pela Cabeça Não Fugia Não Fui Pega Por Trás O Boneco Né Lógico Ixi Ai Pegou Eu Toma Na Testa Obrigado Sejam Bem-vindos Fiquem A Vontade Em Casa Tão Todos Um Ótimo Dia Um Ótimo Início De Semana Muito Obrigado Pula Obrigado Saber Sobre Também Dê Não Já Jogo Esse Aqui Masca Eu Vou Ter Que Pular Para Ali Não Seja Por Isso Que Eu Vou Atrás Desses Bichos Salve Gela Enquanto Está Gelando Bom Vem Obrigado Pela Ajuda Se Estou Em Casa Menina Gelando Poxa Não Tocou Uma Pelereca Não Tá Bugado Não Tá Esse Alto Ah Mano Deixa Só Ver O Negócio Aqui É Rapidinho Tá Estou Bem E Você Cris Que Bo Está Bebendo Gelando Aqui Tá Tudo Da Paz Só Menino Tá Amigos Você Parou Com Youtube Eu Estou Só Postando Vídeo Lave Mário Estou Fazendo Live Mais Não Me As Game Peitar Rolando Tá Rendendo Mais Do Que Como Fala Do Que A Live Mano Deixa Pior Que Se Eu Mexer Aqui Agora Vai Iniciar O O B S Do Vou Deixar Quieto Depois Eu Mexo Ô Caçamba Né A Uau Do Hoje Eu Acho Que Não Vai Funcionar Não Que Peste Doido Me Lasquei Bom Dia Funcionou Tá Bugado Tá Bugado Vou Começar Aqui Faz Mário Faz Mito Olha O Solo Solo Aí Graças A Deus O Solo Me Ajudou Muito No Começo Aí Eu Falo No Começo Porque Assim Eu Não Tava Querendo Fazer Aqui Não Entendeu Mas Ele Me Ajuda Demais Aí Cara O Solo O Caos Também Aí Ó Esse Cara Me Obrigado 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 Germano Eu Sem Querer Vim Fazer Gostar A Roda Coçando Se Tivesse Vindo Aqui Já Tava Aqui A Têm Melhor Do Que Lá Tá Melhor Eu Vou Falar Com Mim Tá 90% Melhor Do Que No Youtube Cara Então Obrigado Solo Obrigado Caos Tá Pela Ajudica Aí Pela Ajuda Aí No Youtube Mário Eu Faço A live Aqui Abaixo Posto Lá Rende Mais Do Que A live Do Graças A Deus Né Mas Faço As Gameplay Zinha Lá De Futebol Jogo Também Já Era Você Está Caos Pelo Rapaz Me Pelo Amor Pujo Obrigado Amigo Márcio Também Dois Demais Obrigado A Abraço Nosso Amigo Luciano Também Um Monstro Sagrado De Aluno Obrigado A E A Todas Sejam Bem Vindos A Sejam A Entrada Olha Eu Não Sei Por Que A Peste Tô Vendo Você No Kawai Tu Tá Vendo Eu Oxe Ei Eu Não Sei Por Que Não Tá Tocando A Música Aí Não Negócio Doido Tá Bugado Eu Tenho Tik Tok Eu Acho Ele É O Tik Tok Não Eu Tinha O Kawai Mas Eu Desinstalei Agora Sou Tik Tok O Mas Até Gostou Do Vídeo Que Eu Fiz Lá Mas Mas Ficou Chique Pegando Fogo Né Mas Fuja Doido Tuti Lasca Aqui Toma Na Peste Desgraçado O Meu Audio Hoje Tá Bugado Amigos Tá Com Exclamação Tá Funcionando Ô Gerrando Coloca Esse Daí Com Exclamação Só Coloca Exclamação Se Entregando Fuja Doido Deixa Eu Vou Atrás Quer Me Pegar Por Trás Eu Pego Ele Seu Peste Obrigado 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 Desgraçada Peste Obrigado Amigos Não Ali É Ali Ali É O lado Artístico Doido Só Fala Que Vai Me Contratar Passei O Novo A Nova Revelação Só Na Cabeça Obrigado Amigos Just Também Obrigado Caos Obrigado Mário Pois É Mário Depois Dá Uma Fazenda Aqui É Fácil Demais Cara Olha Não Precisa De Quatro Mil Hora Não Precisa De Nada É Só Sete Dias De Live Diferente É Que Negoce Que Tá Pegando Eu Três Três Pesso Assistindo É É Uma Metinha Sabe É Tamo No Pescoço Vamos Esganar Espeito É Facil É Facil Vim Lascou Eita Bomba Da Peste Você Vai Ficar Tudo Em Pé Obrigado Sabe Dentro De Carlos Também O Carlos Também Faz Live Fica A Vontade Conhecer O Canal Do Carlos Carlos Masca O Mário Também Vai Começar E Agora Fica Vontade Amigo É Top Demais Até Hoje Não Peguei Não Cheguei Não Peguei 100 Dólas A Mãe Técnica Começou Oscilar Tomara Que Não Caia Desgraçada Tá Um Tempo De Chuva Aqui Tá Tudo Fechado Olha Filha Da Peste Todo Dia Demais Essa Safada Eu Vou Pegar Aqueles Caras Pelas Orelhas Eu Falar Rapaz Não Mestre Essa Peste De Menor Desgraçada Tu Não Sabe Que Eu Jogo Porra Tá 93 Ainda Ah É Doide Demais Mano Deixa Eu Dar Uma Mexida Aqui Da Peste Canal Novo Mário A Feira O Doide E Doide Segui Já Segui Aqui Esqueça Mas Esqueça Não Esquece Não Agora Eu Gosto De Seguir Na Hora Porque Depois Eu Vou Trabalhar E Aí Eu Fico Bem Corrido Mano Ele Ele Fazia Live No Youtube Agora Vai Puxar Pra Cá Também Segui Vem Pra Cá Bom Seja Bem Vindos Fica Vontade Seja Muito Obrigado Pela Ajuda Esse É 100% É Cumulitativo Mário Danadio I Danadio Obrigado Amigo Solo Obrigado Danadio Carlos Obrigado Gerrani Mário Carlos E E Os De Azeite Amigos Seja Bem Vindos Bem Vindas Fica Vontade Se Sem Casa Esse Doom Aqui É Envenenado Ixi Dá Pra Subir Sobe Vamos Pegar No Ferro Aqui Mano A Caceta Da Internet Caramba Pra Não Falar Outra Coisa Dá Uma Raiva Essa Caceta Você Só Pode Sacar Quando Tiver Sem Mano É O Mario Aqui Também Vimito Aqui É A Mesma Coisa Tem Que Jutar Sem Pra Sacar Internet Do Cacete Desgraçada O Que Resgata Toda Semana Fuja Queria Eu Ei Aí Ia Ser Bom Demais Imagina Mais um Dia Nós Vamos Chegar Lá Se Deus Quiser Mano Vamos Chegar Lá Toda Semana Pelo Mês Todo Mês Né Todo Mês Já Já Ficava Alegre Demais Já Fica Alegre Lógico Eu Já Recebi Um Aqui Já Pô Graças A Deus É A De Vocês Obrigado A Todos Pela A A Eu Recebi Um Agora Tem Que Jutar 100 Pra Receber Ixi Estou No Ferro Eita Peste Ficou Tremendo Você Resgata A Cada Três Fuja Do Ei O Bicho Pegou No Ferro Ficou Tremendo É Pelo Menos É Acumular Tinta Imagina Se Reseta Então Mano Obrigado 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 Olha Eu não Entendo Por que O Negocinho Aqui O A 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 Mano Desgraça Ei Tu Tem Um Dólar Olha Travamento Só falta 99 Só isso Nada Mais Esse Masca Envenenado Acontece Masca Masca Mas é Os caras Deixa pra mexer Na hora que eu tô Jogando Eu vou falar pra caras Peste Lá Ó Mexe Na hora que eu tiver No trabalho Desgraçado Quando eu tô Jogando Miserado Ai Vês São Só os Nós Os nós Do cabo Obrigado 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 Mário Ele tem que ir por aqui Ó Ele vai pulando Pula Pula Cavalinho Aí É fogo Sabe Esse Seu Mexe Na hora que eu tô Jogando Pô Eu vou falar Qualquer Desse Meu filho Vou Mexer Vou Fazer Uns Trajes Aqui Valeu Valeu Obrigado Olha Fala Em traje Já volto Fala Em traje Mário Vai ter O GTA San Andreas De graça Aí no Xbox Tá Eu já Coloquei O meu Pra instalar Mas Só vai Instalar No dia Onze Que Tá Pré Lançamento Quem Joga No Xbox Tá Porque tem O Game Pass Aí vai Tá de graça O GTA San Andreas Tá Atualizado Eu tava Até conversando Com o Caos Ontem Que vai Ter No O Caos Tá na Escuta O Cara Pagou 200 e Pouco Não Foi Que tu Falou Vai Tá de Graça Pra Mido Doido Só Só Tem O PS4 O Do PS4 Tá 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 Pra Vender Mano Tá De graça Não Essa É só Xbox Sabe A gente tem Que pular No ferro Aí Lascou Pula No ferro Peste Lasquei É top Né Mano É O Xbox É Só As Vantagens Né Não Tem O Jogo Exclusivo Né Igual O World of War Por Outro Lado Os Jogos Tá Tudo Danadinho Aí Eu Vou Negociar Pra Ver Se a Internet Fica Igual O Ele Carlo Ô Carlo Tá Bugado Esses Aldo Mito E Eu Já Sei O Que É Carlo A Peste Por Que Tá Tudo Normal Além No Mas Se Eu For Mexer Nele Aqui Agora Vai Encerrar Lá Pô Não Tem Como Mexer Não Alerta Compondo Do Canal Ah Que Desgraçado Né Não Eu Quer Ver Ele Vai Com Exclamação Vê Só Vim Ai Pai Vai Não Vai Vai Não Tá Bugado Essa Peste Aí Ele Vai Mas Não Sai O Áudio É Desgraçado Só A noite Quando Eu Chegar Do Trabalho Pra Eu Mexer De Novo Aí Tá Com Cacete Oscilando Desgraçada Maldita Fiel Da Peste Olha O jogo Fica Tremendo Igual Um Rato Mano Que Miserável Se Ferrar Só Peste Obrigado A todos Os Bem-vindos Fica Vontade Vocês Em casa Temos Um Ótimo Dia Um Ótimo Diz De Semana Muito Obrigado Pelo Anjura Pula Aí No Ferro Ei Mas É O Carinha É O Boneco Doido Que Vai Pular Eu Não Deus É Mágico Vamos Cavalo Sobe Máscara Máscara Também Fala Máscara É o Danadinho Doeiro Truc Aí O O América Truc Também Monstro Sagrado Agora o Car Fica Pulando No Ferro Mílio Não Resolve Nada Porque Eu Vou Te Contar Viu Olha Ele Tem Que Pegar No Ferro Que É Para Pegar Esses Negócios Aqui Mano Olha O O Desgraçado A Pesta Parecendo Um Rato Quando Cai Na Água Com Frio Sensação De Impacto Olha Que Travamento Do Cássio Famba Pô Uma Peste Doido Eu Não Sei Se É Só No Xbox Fazer Isso Não Eu Ia Fazer Pelo Prisma Só Que A Peste Do Prisma No Que Capturar A Tela Da Do Xbox E Aí Eu Fale Não Vou Esperar Não Aí Mandei No Pô Mano Será 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 Que Eu Deixei O Prisma Aberto Doido Tá Não Pô Eu Sou Meio Doido Não Sabe Como É Pula Cavalinho Obrigado Sejam Bem-vindos Fiquem A vontade Em Casa Tô 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 Um Ótimo Um Ótimo Minhas De Semana Muito Obrigado Pelo Obrigado Caos Obrigado Coordenado De Masca Obrigado O Bojo Sagrado Car Mano Eu tenho que Subir Ali Mas como É Que Eu vou Pular Essa Descrasada Eu sei Que Tem Um Bicho Que Eu Estou Escutando Um Rado Dele No Meu Ver Parece Um Dinossauro Né Cara Subir Aqui Pra Cá Deus Do Céu Como É Que Eu Vou Chegar Naquele Ferro Ali Doido Internet Do Caceta Ela Taca Peste Hoje Ela Tá Atoladinha Miserável Cadê O Negocinho Pra Mim Eu Tenho Que Ir Pra Lá Mas Como Que Eu Vou Chegar Na Aquela Se Eu Estou Essa Desgraçada Aqui Não Estoura Mano Ô Carlos Tu Lembra Como É Isso Aqui Tu Já Jove Isso Aqui Obrigado Sobe Com Máscara Já Joguei Isso Aqui Máscara Cadê Mito Lá Menino Sobe Essa A gente Pura Pra lá E pra Cair Igual Um Rato Mas Olha Vamos Subir Por Aqui O Negócio Tá Pedindo Né Tamo Caminhando E se Ele Subir No Ferro É Por Aqui Pô Caso Que O Negócio Não Tem Outra Outra Explicação Não Mano Olha A Porta Aqui Cavalo Olha É Um Cavalo Mesmo Eu Nem Joguei Na Verdade Ei Eu Acertei Sem Querer Vim É Sérgio Agora Nós Temos Que Fazer Tudo Aqui Não É Pra Cá Olha A É Subindo É Subindo Vamos Subir Aleluia Cheguei Agora 221 Dias Sem Acidente 221 Dias Sem Acidente Vamos Causar Um Aqui Agora Combate Indisponível Continuar Acho Que Ah Tá Hoje Fala Que Será Que Fiz Uma Lambança Obrigado Seja Bem Vindos Conquista Desbloqueada Completa Primeira Missão Da Campanha Ei E E a missão É Grande Mano Enquanto Tá Carregando Ali Vou Tomar Águia Aqui Obrigado Seja Bem Vindos Fique A Vontade Se Você Em Casa Muito Obrigado Pela Ajuda Tenham Todos Um Ótimo Dia Um Ótimo Início De Semana Obrigado Nossos Amigos E Amigos Obrigado Amiga Germano Obrigado Saulo Obrigado Dona Dino A Feira Carlos Obrigado Carlos E Os demais Obrigado Todos Dê Azeite Amigos Continuar Conheça Seu Inimigo Deixa eu Colocar o cabelo Aqui Que essa Peste Fica Saindo Daqui A pouco Descarrega Mano Esqueci De colocar Ele lá No outro Para carregar Peste Olha Eu sou Olá Eu sou Olavo Salve Tio Bom De Uma coisa Tio Seja bem Vindo Bom Vem Obrigado Pela Ajuda Amigo Acelerado Adicionei Um componente De Restreio Ao Seu Dossier Seu Já Seu 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 Eita bomba da peste, lascou-se desgraçado, toma na desgraçada. A minha internet está com a peste oscilando, desgraçada também, viu? Ela não me ajuda a ajudar ela não, dois irmãos, ainda não. Olha aqui a internet maldita, filha da vaca do cacete, peste. Ô Tiago, seja bem de mão, ô Tiago. Ah, o Aldo aqui está bugado, mano. A internet hoje está com a peste aqui também, a desgraçada. A internet oscilando, o Aldo está bugado, só. Hoje, acertei-me na boca da cabrita, viu? Tu é doido. Quero chatear aqui, rapaz. Seja bem-vindo. Aí, pegou, ó. O Irineu pegou, e por que a outra peste não quer pegar, mano? Está normal? Eu não estou escutando o Aldo, não, mano. Será que a mulher disse que está baixa essa peste? Tu escutou esse Aldo aí do susto? Sua neta e a neta estão desgraçadas hoje, peste. A neta está com a miserável filha da vaca. O alfabeto é um mocego que mijou em cima dela. Toma na cabeça. Quando o mocego mija em cima da neta, ela fica desse jeito, a peste. Fuja, doido. Essa é, pô. O mocego desgraçado, se o mocego pousar no fio, olha como fica. Sabe aquele rato quando cai em água? Não, do susto não, né? Não, está tudo configurado, doido. Olha, hoje eu estou pelo OBS, pô. Eu tentei fazer pelo Prisma. Só que o Prisma não demorou para capturar a tela do jogo aqui. E aí, como já está, como posso demorar muito, né? Estou fazendo uma live curtinha. Aí eu meti logo uma OBS, aí ficou desse jeito aí, bugado. E aí, para completar a caceta da internet, desse jeito. Vocês não do cacete, vai ligar na casa do cara, né? Pô, vai. Mas está tudo configurado. É que hoje eu não estou no Prisma, não, mano. O Prisma demorou. Não sei por que ele demorou para capturar a tela. Ei, Thiago. Coloquei no OBS, foi rapidinho. Esse tio. Bom dia, mano. A noite que eu dou chegar, eu vou ver se ele está capturando ou não. Vai que ele não tem a captura no OBS, né? O OBS, o Prisma não esteja capturando o Xbox. E aí eu me lasco. Tenha cuidado. Deixa que eu me garante. Bom dia, 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 bom dia. Nós entram tudo aqui, mano. Pode vir. Já fica de quatro. Bom dia, mano. Ele não está funcionando não, as péstas não, mano. Ah, igual os eventos flutuantes aí que eu coloquei na tela Tá tudo bugado Eu acho que é por causa que eu configurei no Prisma E tá com as duas Desgramado É, né Boa caceta, ela tá Toma na cabeça, só desconto nesses bonecos Maldito Não fiz live ontem, mano Tem que fazer, tio, obrigado, amigo Mario Obrigado, tio, obrigado, Saulo, obrigado O Dana de Mário, Caos Carlos Masca mitológico E os demais obrigatores de azeite, amigos Tomara que não caia a internet Eita, perdeu a cabeça Que arma lascada é essa, doido? Isso é que eu chamo de arma, mano Já chega empurrando Vamos pegar essa armadura aqui E já era Nem joguei antes Por trás não, meu filho Por trás não Antes de ontem, então Eita, tio Essa mente está com o cacete mesmo Desgraçada Bem a cobra está em cima dela lá Você vai pra onde? É que sai igual um carro a pagar Toma O portal do inferno Os demônios Os demônios Eu tô igual o Van Hels Então eu achei Que vi notificação sua Pois vocês serão os primeiros Vocês Oi, terra desgraçada, mano Eu odeio a cor dessa peste Eu vou falar pra que esse pé de rato Parar de mexer na internet Nessas horas da manhã, mano Eu falo assim Até parece que eu sou doente da internet, né? Eita, peste Toma As forças Desgraçado Tentei fazer a live do Chris Mas a tela Tava preta Não dava pra ver nada Bom dia, meu amigo Tiago Deus do céu Tu tentou fazer a live de todo mundo Onde é o Chris, né? O portal do inferno Os demônios É tudo verdade É tudo verdade Todo mundo deu o Chris Eu não acredito não, Tiago Não acredito, mano Vai fazer a minha live, doido? Eita, peste Isso, tio Sandro Foi ontem Rapaz Vocês querem usar A minha O meu Como é que eu vou falar? Vocês querem usar O meu seriado, mano? Toma, peste Eu sou meio ruim De memória Caraca, eu desço a peste Desses Ah, internet do cacete Desgraçada Vai tomar na peste, doida Vai Pelo caralho Ah, maldita Tomara que não caia, desgraçada Ah Travando mais do que um rato Morrendo afogado Ontem fiquei assistindo série e filme Ah Quando fui a live Você não sabe nem eu Olha, mas não está subindo nem o Irineu, né Não está subindo, né Não está subindo, não Tomando uma bela de uma bomba Ah, o traféu e presa Toma, calma que eu vou dar esse desgraçado Só apeste Toma, apeste Ah, não está aí não, Tiago Está bugado, Mito Está bugado, cara Não está aí não Ah, agora subiu É bugado demais Mas subiu a imagem Mas não Foi sexta, Carlos E você estava lá Não lembra? Subiu a imagem Mas não subiu o áudio Para mim Essa apeste está mais bugado Que o Batman Depois eu A noite que eu cheguei Eu vou tentar capturar Pelo Prisma, Mito Vou tentar fazer por ele É fogo que o Prisma Não capturou a tela do OBS Não sei porquê Ambiente Aperte para ver Obrigado, Carlos Obrigado, Samir Obrigado, Cody Abraço para o Samir Olha O Irineu Ele fala para mim Mas não mostra a imagem Agora mostrou Ah, vai tirar A peste está mais bugada Que eu, mano Isso aí está mais doido Isso aí, morreu Foi no nariz da cobra Deu até soluço Obrigado, seu amigo Masca Obrigado, Mario Também, o Danadio E os demais Obrigados de azeite Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Sejam sem casa Aqui é da onde eu venho Tem que vir para cá A peste Vamos pular para o outro lado Ixi Quase que eu me lasco ali Se cai ali Já era, mano A caixão em vela preta Você vai ter que Copiar o código Do OBS De volta Para o Prisma Live Studio Ele está Danadinho hoje Oh, Thiago Está tudo copiado Lá, doido Está tudo configurado No OBS No Prisma Eu não sei Por que essa peste Está desse jeito Eu acho que é na parada O OBS Entendeu Eu tenho que desmarcar A caixinha Eu vi ela que está marcada Mas eu vou desmarcar ela O OBS vai atualizar Eu já fiz isso antes Entendeu E aí O que acontece Derruba a live Ah, não vou mexer agora não A noite Quando eu chegar Do trabalho Eu mexo Aí quando a caixinha Está marcada Os álbios Não sobe não E aí Está subindo Mas está bugado Então eu vou desmarcar Depois Aqui é de onde eu vim Zé Jacaré Vamos para ali Para a minha direita Obrigado Vocês vêm O que é isso O chat do To indo Mano Boa live Valeu Carmo Obrigado Irmão Tenho um ótimo dia Um ótimo dia De semana Muito obrigado Pela ajuda Obrigado Carmo Obrigado 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 Masca E os demais Obrigado Venha Vai Vamos abrir O bicho no meio Rapaz Aí vocês estão Lascados da minha mão Só motosserra Só serrinha Vai Não coloca a mão Não Rapaz Não tem Pode colocar a mão Não Já acabou Quando o cara Se empolga Demais Internet Feio da vaca Do cacete Nem Contra os Toma Vamos esmagar Mano Igual a Hulk Hulk pega Hulk esmaga Não Não vem assim também não Não é meu filho Vocês estão achando Tromba de Toma Na cabeça É só na cabeça Meu filho Você acha que Tromba de porco É tomada Ou é sua espécie Ô Internet Maldita Filha da vaca Ela tem que estar O que é que eu vou ter que fazer Oxi Como pode Entrada Entrada Trancada Tomei na peste Tomei na Aqui eu estou voltando Não é meu? É por aqui Não tem um Eu acho O que é que eu vou ter que fazer Oi Que filha da vaca Essa desgraçada Para aí Peste Ixi Tomei na pega É vai ser por aqui É vai ser por aqui Trevos Bom dia Bom dia Muito obrigado Pela ajuda Pela ajuda Irmão Que Deus abençoe Que Deus abençoe Dei dor Que nunca falte Muito obrigado De coração Obrigado 14 dias Seja bem-vindo Fica à vontade Seja em casa A mãe Hoje está ruim demais A filha da mãe Está danadinha Está travando Igual um rato Quando cai na água Você é doido Hoje ela está Que está A safadinha A safadinha Travamento Lascado Acontece Não é mano Você é doido E o pior Que os caras Deixa para mexer Na internet Os técnicos Nessas horas da manhã Diminui O bitrate De ver Se melhora O bitrate Tu fala no OBS Mas é a internet Que mostra aqui É problema De rede Ele mostra aqui Para mim Sem munição Maravilha A peste Como é que pode Cara Mano do céu Deixa eu ver aqui A parada A configuração Obrigado Seja bem-vindo Fica à vontade Em casa E esse bilhete É a largura De banda Que vai usar Se faz 720 E os 400 De sobra Ah tá Olha a minha Está 720 Mano A resolução Da tela Escala Ah não Isso aqui Não estou Escutando Não rapaz do céu bom dia, todos sejam bem-vindos fique à vontade em casa, muito obrigado pela ajuda tenham todos um ótimo dia um ótimo início de semana sejam todos bem-vindos e bem-vindas não vejo nada rapaz internet do caceta e o mundo encontra por aqui como é que eu vou chegar ali agora, irmão? porque eu não consigo porta trancada vou fechar a porta principal como é que eu vou fazer essa festa aqui, mano? ah, vamos por cima então você não vai por baixo, mas vai por cima, doido olha lá ixi, Maria, me lascou bom dia, todos sejam bem-vindos fique à vontade em casa muito obrigado pela ajuda tenham todos um ótimo dia um ótimo início de semana bicho, o que é que eu vou ter que fazer, hein? o negócio é bem doido, hein, mano? caraca é, eu cheguei por aqui masca, eu voltei você perdeu ou não eu perdi agora tomei na jaca cortou meu pescoço foi bem na cabeça, doido rapaz me lascou agora demora carregar ali agora vai tem que esperar 100% para poder carregar, mano e eu tomei na jaca porque eu vou ter que fazer tudo de novo, olha de peste aqui não nós nos orgulhamos de nofrir você está pronto para a mensagem aceitável obrigada obrigada fique à vontade masca toma na cabecinha vai na cabecinha vai ó masca é igual jogar bola, mano ele manda de um lado manda do outro olha ele fala vai que é tudo, garoto quem é esse que está atrás de mim? não pegou ainda a peste próximo desce daí, doido tá de brincadeira pouca munição bom dia todos sejam bem-vindos fique à vontade sejam em casa muito obrigado pela ajuda um ótimo dia um ótimo nesse semana ixi, mano como é que eu vou entrar ali ixi, ah vou ter que pegar aquilo ali ó não sei porquê aí o negócio agora foi agora eu acho que eu acho não não sei estava bugado agora está indo agora está entrando o Pablo entrou aí né negócio bugado da peste deixa eu ver outro aqui se vai a pereréca suicida se joga a pereréca mancha puxa acho que ela está com preguiça mano aí agora foi desbugou miserável filha da vaca deixa eu ver a paradinha aqui eu já ia mexer lá já mano mas não sei eu já vou dar uma mexida porque não é normal não fazer isso não ai essa ai já não foi olha ainda está bugada essa carnice Ah, tomar na Caceta, porra, vai O bicho vem com tudo, mano Miserável Ai, mano, seu É, hoje tem alguns áudios que tá bugado, mano Deixa eu mandar outro aqui pra ver Ele morreu Ele morreu Problema dele, antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu Problema dele, antes ele do que eu Morreu Ele morreu Ele morreu Problema dele, antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu Problema dele, antes ele do que eu Morreu Vamos abrir os bichos no meio Vem cá, agora quer fugir Calma, não foge na sua peste, bora, mais um Mais um É um, pá, pá, pá Eita Toma Vai Coloca aí Acesso negado Requer credencial de segurança A área Bom dia, vocês bem gostos Da vontade Obrigado, Máscara Obrigado, Carlos Obrigado, Dunodil A Vera O Neto Teu Sano Obrigado, Menino Bário A Intente agora deu uma normalizada Graças a Deus Que eu já tava pensando em morder os cabos aqui Doido Ele vai colocar o que? Colocou o braço Não sei É banco de dados É pra cá, mano Que ali eu vou Voltar, eu vou me lascar Ah, bom O negócio aqui que eu tô lascado do mesmo jeito, né Resumindo Ei, uma porta, uma porta Acesso negado Requer credencial de segurança Amarela Olha, eu tô conseguindo entrar de boa Pra cá Obrigado, Carlos Tá meio bem E os demais obrigatores de segurança Meu Deus Mano Eu vou agachadinho aqui Vai pra cá O meu zado 2 tá bugado Só nessas pestes Ah, tomei na peste Tomei 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 Mas eu mato também Que eu não vou morrer só Vamos pegando tudo Venha Que eu coloque Tiro Tiro e coloca Ah, mano Vamos puxar aqui O negocinho Ou não Acho que é o que eu vou ter que fazer com esse negócio piscante, mano Obrigado a vocês bem-vindos Fica à vontade Se você em casa A porta aqui Abre O cara O cara é capoeirista Ele bate de um lado Bate de outro Os caras ficam Tomei Por trás Vamos lá Tô na cabecinha Não tem paciência pra cabecinha Toma Mais uma Arca o coração do bicho Puxa Deu uma vibrada aqui Eita peste Puxa Puxa munição Vem cá Bom dia Vocês bem-vindos Fica à vontade É sombrio Máscara Brigação Obrigado Carlos Filzando Carlos Vamos abrindo o meio Essa aqui A cabeça é dura A cabeça do bicho Aqui é mais dura Um que tem a cabeça Mola Outra A cabeça dura O bicho é envenenado O cair rapaz Que não dá de ferro não Peste Pernet Desgraçado Hoje ela tá aqui Tá Filha da vaca Peste Vai me matar Ah A mosca só quer ver Atrás de mim Vai tomar uma peste Só quer me lascar Vai pra casa Do chapéu Tomei uma peste Agora Acabou minha munição Então Vai pra casa Peste Bá Meu Deus Vocês bem-vindos Que eu não cabe Essa milição Obrigado Carlos Obrigado Dona Doutor São Os demais Obrigatões De azeitamentos Não é assim não Galoto Só quer me pegar Se tem que ser pego Também Toma Ai tem um negocinho ali Vamos pegar aquilo ali Vamos pegar Vamos pegar Ae garoto Vai 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 É É É Calma Calma Fica Finalmente Descubra a causa Miserável Tu morre Rapaz Obrigado Vocês bem-vindos Fica à vontade Se vocês em casa Têm todos Um Um Ótimo Início De semana Muito Obrigado Pela ajuda Eu acho Que eu Tenho Que por aqui Eu acho Acesso negável Acesso negável É a credencial De segurança Amarela Ai consegui pegar O negocinho agora Agora tem que achar A credencial Aqui mano Não sei como Cacilda É lá em cima Sei lá Vibrando Obrigado Amigo Máscara Também E os demais Eu quero Todos De azeta Fique à vontade Se você não quer Tá perto De zerar Tá nada Eu comecei Hoje Esse jogo É grande Vim O bicho É grande Nunca Tenho jogado Esse não Mito Confirma Elevador Deixa eu só Tomar Uma Águinha Aqui Chamar O elevador Já Tenho Jogado Esse Masca Se eu não Perguntei Eu to Perguntei Fuge Homem Esse Parece um Caranguejo Né Um Cheiro a Pipoca Deixa eu pegar Munição Porque eu tenho Tentar Pegar O cartão Após Miserável Caraca Dois Quase que eu to Um susto Agora Mas eu fiquei Arrepiado Né Joguei longe De maia Granada Tomei Na jaca Não gastar Muita munição Não Pensando Mesmo Dar só um Tirinho De leve Para ele Ficar esperto Sabe Que quem Manda É os Gambá Desce Obrigado Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Sejam em casa Acesso Concedido É Tá com o cartão Fia Da Eita Olha a arma Que eu vou pegar Agora Não Mano Pode vir Os bichos Ué Verbit Do Códice Adquirido Fuzil De assalto Pesado Pesado Mas Mas Como é Que eu Coloco O braço Eita Que arma É Continuo Porta De ar Corrodação Todos os funcionários Estão Suscitos A exames Médicos Celulares Para garantir Que suas capacidades Produtivas Não sejam Alternadas Não apertando Nessas coisas Não Sai Que o bicho Sai aí Me pegue Tem que ir Pra cá Mano Ok Cavalo Será que eu consegui abrir aqui agora? Vai Aê Mano Eu tava aqui Toma na testa Eita Não Ficou Enfinhado Doido Eita Agora Uma arma Boa Agora Vai Fazer a festa Toma Empurra o braço Cavalo E os bicho É rápido Os bicho Também É danadinho É dano Deixa eu ver Se eu consigo pegar Um dia Sua coisa Aqui Vem Meu filho Vem Coloca o braço Sua peste Agora Vai Desgraçado Eita Arma Envenenada Doido É dano Com o pescoço Essa peste Não vem Não Tu foge Da barra Mas não foge Do dedo Não Ah que dá Da vibração Pega o colete Aqui Puxa Bom dia Seja bem Seja bem Vem Fica A vontade Já saiu Massa Donadinho Obrigado Sabe que só Eu Obrigado Donadinho Carlos Eita Arma Da peste Deus É só arrancar o pescoço Que ele gosta Outra Do cacete Também Tava tão boa Peste Começou a escalar No mal Vá Vai Coloca o escudo Agora É Toma Toma mais uma Toma O bicho Tá envenenado Toma na peruca Não vem assim não Porra Os dedos fora Obrigado Um ótimo dia Um ótimo Ministro de semana Eita O cara Vão igual um caranguejo Dono Toma na testa Vamos fazendo Uma limpezinha Aqui Eu peguei o que Ali Ah Eita Empurrou com tudo Suco da peste Olha Frenes Ah mano O cara ficou bruto O cara ficou bruto O cara ficou bruto O cara ficou bruto Demais Mas Mexer Com O cara errado Mas ele tem um Grandão O pisado Que eu escutei Aqui Obrigado Seja bem Fica à vontade Vocês em casa Tem todos No outro dia Uma ótima Segunda-feira Um ótimo Ministro de semana Pra cá É Tá diminuindo Esse pontinho ali Deixa eu pegar Essa munição O bloco O bloco Sai quebrando Tudo Mais um E agora E agora Vai abrir Ah Ele vai chamar O elevador Doido E aí E aí Tem uma Que suba Se fosse Descer Eu tava Relaxado Obrigado Seja bem Vendo Seja bem Vontade Se você casa Muito obrigado Pela ajuda Pra cá Mas eu acho Que eu já Tive aqui Tive Não cair Apesar Que os bichos Caem Tive não Ai meu céu Vítima na base Processando Vai pro terminal Do Vega Eita Esse é o alienígena Esse aqui É o armadilha O cara Não ia me chamar Lá pra É Eu tenho que ir Por aqui Mas como Como é que Eu vou ligar A paradinha Aqui Aqui Se eu tô Aqui 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 Eu não consegui Fazer mais nada Né Peguei a coisinha Pelo menos Aqui Eu não vou conseguir Entrar Então vai ser Aqui mesmo Bom dia Então seja bem Vendo Seja bem Vendo Seja bem Vendo Muito obrigado Pela ajuda Deixa eu só Abrir uma aba Tem um tosum Outro Dia Um Outro Só um Tito Tá Amigos Só abrir Uma aba Agora volta Pra cá Aqui Peste Deu uma bugada Aqui Na parada Pronto Ai Pensei que ia desperdiçar Mas deu certo Ainda Esse cara gosta De jogar Negócio Em mim Consegui Consegui Aê Meu garoto Só Ah Do outro lado Aqui Agacha É A dança É A dança E agora Não entendi nada Não 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 entendo nada Como é que eu vou Ah pula Carvalão Da pega Tem que ir pulando Aqui Pra lá Quase que eu caio Do outro lado Bom dia Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Se você em casa Muito obrigado Por minha ajuda Tentoso Um ótimo Um dia Um ótimo Início Esse é mó Que mais que eu tenha chegado No lugar certo Cheguei Cheguei Pelo barulho Dos bichos Toma uma bombinha Vai Exploda O bichinho É danadinho É Toma Arrachador Aqui Enfim Anele Essa peste Mal de Ah não Eu me fechei Parabéns Ah Mas é aqui mesmo Acertei sem querer Calma Se não for aqui Eu volto Eita Caçando Obrigado Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Sejam sem casa Muito obrigado Pega o cartão Pega o cartão Muito obrigado Por minha ajuda Cadê O cartão Que Eu vou ter que ligar O negócio ali Para queira esse cartão Eu acho Acesso concedido Vai Vai Você não é doido Fugia para as montanhas Meu filho Ae Garoto Graça Era para ter mais granada Ficar mais legal Também Ah Tomar na peste Desgraçado Tu me matou Filho da mãe Ah Maldito Cacaroto Completo desafio Da missão Para ganhar mais pontos De aprimoramento De arma Peste Tomei na jaca Obrigado Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Sejam sem casa Muito obrigado Pela ajuda Temos todos Um ótimo dia Um ótimo Início de semana Amor do céu Pelo menos eu parei Aqui pertinho Já Será que eu já consegui Abrir o negócio Acho que já 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 Internet do cacete Desgraçado Também está Aqui Tá Olha a filha do cara Não pode me falar Outra coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Está normal Desgraçado Quatro anos Quase perdido Dezesseis Aqui eu estou voltando O negócio é para cá Doido Eu acho Ai meu carneiro Aqui Abrir a ala isolada Deixa eu pegar Alugar essa arminha Aqui Oi internet Minha querida Você não vai com a minha cara Bom dia Célio Tudo na paz Célio Seja bem vindo Bom dia Obrigado Pela ajuda Pois está Irmão Tenha um ótimo dia Um ótimo dia Muito obrigado Pela ajuda Meu garoto Célio Você está Mito Lembrei de você Ontem Valeu Mito Obrigado Irmão Meu garoto O homem Teste Hoje Está com a peste No sério Ó Filho Da mãe Me deixou Na mão Tudo na paz Não Quando você está Meu garoto Célio Dando a Dil É mano A gente hoje Está com a filha Da mãe Hoje Ela mordou Na nariz Da cobra Estamos aí Que bom Célio É nosso Meu garoto Verdadinho Ô bicho Maldito Para me matar Que desgraçado Eu estou bem Vindo Célio Graças a Deus Irmão Está tudo na paz Supipa Na churipa Estou melhor Com esse bicho Aqui Bicho Lazareto Tu é doido Aqui Vem pra cá Mas está tudo na paz Graças a Deus É bala vai e bala vem Pra ninguém Eu quero que ele tivesse mais granada Só tem uma granada Aí lasca o cara Os bicho é um pé de rato Só Vamos abrir aqui a porta Abre a portinha Achei que cai igual uma jaca Achei que cai igual uma jaca Não vai Ele não vai Só passei pra dar uma hora Ajudando Conectar O telhado A chuva Está sentindo Ah eu vi que tu postou lá Chuva demais Não é sério Graças a Deus Muita chuva É bom que junto a água Foi muito forte Né irmão Só a gente Porque não Entendo nada Mas é assim Eu também não entendo nada Vim Pra falar a verdade Pega ele por trás Rapaz Se quer me pegar por trás Eu pego ele Foi muito forte Né Mito É eu imagino Pega meu pescocinho Pescocinho Aqui não foi Falou Mito Falou irmão Aqui Vitor Mas não foi muito forte Não Vamos estragar Lago esse aqui Pra ele não reviver Ali Vai para o terminal De Vega Cheguei É um presente Obrigado Dizem bem-vindos Fique à vontade Tenho todos um óculos Um óculos Vai te dar força Ajudar na sua jornada Se você suportar A carga de energia Vamos pegar a carga de energia O cara vai envenenar O cara vai querer o poder Aí vai virar o Thunder Megazord Não para Ele não vai ter força Assim Encaminhar a energia Para o sistema Pouca munição Aí tem a gente Ela está dando A energia Fia da vaca Mesmo Pai do céu Não é assim Garotinha Aí você Acaba com o papai Desse jeito Eu vou ter que fazer O que é queimado Eu fiquei preso Também na jaca Pouca munição Acho que ele vai abrir Para aqui ainda Ai meu ame Agora 4535 É uma massa desgraçada Vai ficar aqui Escutando carinha Seja bem-vindo Fique à vontade Se você em causa Muito obrigado Que me ajuda Mano Nossa Oita Fia da puta Desgraçada Cara Hoje ela está Envenenada Aí uma emergência E eu vou ficar aqui preso Autorização De confinação Obrigado Amigo Masca Também Agora me liberou Aleluia Deixa eu passar De aqui Rapaz E se eu não Tenho passado Aqui nessa porta Deixa eu só Ver aqui Proxiga Continuar Fundição Rapaz Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Um ótimo início De semana Muito obrigado Pelo Obrigado Nossos amigos E amigas Ok A fusão Fusão Eu acho É pra onde mesmo Impeça a fusão Oxi Como é que eu vou impedir Essa festa Recebendo chamado Ah Já vi a porta Depois de efetuar mais diagnósticos Parece que eu posso acelerar O aprimoramento do seu arsenal Ao medir a sua efetividade Como é que eu vou Adicionei um rastreador ao seu monitor No capacete O complexo não permitirá que você acesse A sala das turbinas Enquanto o nível de ameaça demoníaca Não for reduzido na fundição Nosso sistema de segurança Não pode ser anulado Transferência completa Como é que eu vou Agora me lasquei Ah Agora ficou verde Agora consigo Obrigado Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Isso aqui sem casa Muito obrigado Pena ajuda Deixa eu ir logo nessa sala aqui Eu não vi um negócio Para eu pegar Pega, pega, pega Isso Eita Tem uns bichos aqui Que é envenenado Toma uma bombinha Vai Dorme com essa Com o braço Só uma animóvel Miserável É um VD Também Vazamento de gás detectado Vazamento de gás detectado Eu estou lascado Vamos pegar tudo o que puder Aqui Tem que ir lá em cima Eita Eita Eu venho com esse bichão Eu venho com esse bichão Eu venho com esse bichão Ou não Ou não No caso Aqui foi sim Obrigado Sejam bem-vindos Fiquem à vontade Sejam em casa Tem um tosmo Outro dia Fecha de Preto recebida Será que eu acho que é isso? Só sei que eu estou lascado Bem no meio da jaquinha Eu venho com esse bichão Mano do céu Me lasquei Ainda não Cara, para onde peço que eu Vamos pular para cá É, mesmo Tomei na jaquinha Para passar por essa lava agora Obrigado por vocês Bem-vindos Sejam presentes Eu estou sem casa muito obrigado pela ajuda é, por aqui, não tem como não tem outro lugar pra mim eu só não sei como é que eu vou sair aqui aqui não faz nada eu tenho que ir lá em cima como é que eu vou chegar lá tomei na peste e lá vamos nós suba aqui 17 seja bem-vindo, fica à vontade muito obrigado pela ajuda um ótimo dia um ótimo início da semana obrigado cara, se eu venho aqui ele fica tomei na peste agora me lasquei bem lascado mesmo no meio da jaca se eu conseguisse pular daqui pra ali mas o miserável e da vaca não vai lá eu tenho mais lobo queimado aí na lava já era é mais fácil aqui, filho da maio ah, perdi um pulinho aqui, doido não quero mandar um pulinho pra chegar ali naquela desgraçada só isso que eu não consigo nada do nada acho que eu bato na cabeça eu cerro ela só a miserável vai cheira pipoca da peste vai ser nessa porta não tem como não agora só tem que saber como é que eu vou chegar naquela peste lá em cima pelo amor dos meus carneiros valeu Carlos eu estou lascado nessa peste estou lascado nessa peste mano do céu, o negócio é doido é um desafio aqui sobe um ferro pelo menos miserável nem de ferro peste sobe é pra se lascar todo que miserável será que ele passa por dentro desse fogo, mano mano Eu deixei ele morrer queimado, só de rádio essa peça. Apesar que ele passa e não sente nada. Alguma coisa tem que fazer, mas não tem como não, o cara fica igual um doido aqui, rodando igual um pato dentro da água. Não vai, mano, desgraçado, hein, filho da peste. Vamos por aqui. Ah, filho, eu ia morrer, mas eu subi. Se eu quiser morrer agora, ele morre, esse miserável. Isso, garotinho. Aqui pro mesmo lugar. Parabéns, cavalo. Também na peste. Caraca. Tô lascado com essa peça. Caraca. Ele não vai, mano. E eu fico... Ei, esse jogo aqui é tipo dentro do fogo, sabe? Que esse dom aí é o jogo, o nome é Porta dos Infernos. Essa peça aí, sei lá. E é preciso com essa tela vermelha, mano. Até eu fui pegando fogo. Aí eu vestei a camisa aqui, a camisa quase que tá pegando fogo. Eu vou deixar ele morrer, mano. Eu não sei. O que é que... Isso vai comer, né? Deixa eu ver aqui a parada, mano. Obrigado. Sejam bem-vindos. Fiquem voltados. Estão sem casa. Muito obrigado pela ajuda. Rapazes. Gerencial. Amigos, eu vou dar uma esterradinha aqui na live, tá? Muito obrigado a todos pela ajuda. Eu vou fazer uma rede aqui no Amigo. Tenho todos um ótimo dia. Um ótimo início de semana. Muito obrigado pela ajuda. Que Deus abençoe. Eu vou cuidar aqui do almoço pra ir trabalhar. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Tchau. Tchau.